Olá pessoas, tudo bom? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo do nosso querido e amado Demon's Souls. Pois é, Demon's Souls é meio que anunciado e é óbvio que ainda tem umas coisas que eu quero conversar sobre e que eu quero matutar sobre. E uma delas são coisas que podem vir aí no jogo de diferente, algo que possa ser diferente, mudanças em relação ao jogo original. E eu sei que muitos ficam céticos em quanto a isso, se realmente vai mudar ou se vai ser estilo que a Blue Point fez com Shadow of the Colossus, que basicamente foi refazer o jogo, mas não ter grandes alterações, é algo que muitos acham que pode ser possível, porém é um projeto ambicioso, como foi dito pela Blue Point, então é algo que pode ser que tenha mudanças. Isso vai depender se tiver muita equipe da From Software integrada nesse projeto para poder realizar essas mudanças. Mas a gente sabe que já vai ter coisa nova no jogo. Isso porque na antiga descrição do anúncio do Demon's Souls, aparece lá que o jogo está melhorado com um novo modo chamado Fractured Mode. Muitos especulam aí o que pode ser. Tem várias especulações diferentes na internet, alguns falam que talvez seja você poder jogar numa versão com o design antigo do jogo, esse Fractured Mode, que é um tipo de modo, mas ainda não se tem certeza. Porém, a gente sabe que pelo menos isso aqui indica que é uma mudança. Então vamos falar de mudanças, vamos falar de coisas que poderiam mudar e que deveriam mudar em Demon's Souls Remake para se tornar o jogo melhor do que das ambições que Demon's Souls tinha. Então deixa a gente começar o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo, meus amigos. Bem, a primeira coisa aqui, eu acho que isso aqui é algo que é bem plausível de acontecer, que é dublagem em português do Brasil. A Chapel Studio, que está envolvida na distribuição de Bloodborne, por exemplo, que é um jogo exclusivo do PS4, ele veio todo dublado. A dublagem não é das melhores, mas é dublado, isso é da hora. Veio todo dubladinho o jogo, com legendas em português, obviamente. Então é algo que eu gostaria muito de ver aqui, não apenas legendas em PT-BR, que é óbvio que vai ter, mas também uma dublagem. Seria legal adicionar essa opção para a galera querer jogar nessa dublagem, ou se quiser jogar na inglês, se joga na inglês. É algo bem legal que agregaria muito aqui para a gente, e é algo bem possível de se acontecer. No Dark Souls 3 a gente não tem dublagem, isso porque ele não é distribuído pela mesma que distribuiu o Bloodborne. Então o investimento é outro, o money é outro. Então é muito possível agora, já que a Chapel Studio, que já trouxe o Bloodborne dublado, tem provavelmente já aquela equipe de dublagem para fazer isso. Então seria excelente ver uma dublagem no Demon's Souls, os caras falando umbaça em português, que acho que não muda muito para o inglês. Mas enfim, seria muito interessante ver isso aqui, eu acho que é uma das mudanças mais bem-vindas que teria no jogo. Alguns balanceamentos também seriam bem-vindos. E cara, se você jogou Demon's Souls de Mago, talvez você saiba muito bem do que eu estou falando. O jogo é extremamente desbalanceado para quem joga de Mago. É basicamente o Easy Mode de Demon's Souls, é você começar, criar, focar magias ali, que é sucesso, tipo, fica mil vezes mais fácil. Seria muito melhor ter um balanceamento, tornando algumas builds um pouco mais viáveis, quanto a de Magos um pouco menos overpowers, que era roubada demais. Assim também como o balanceamento de alguns itens, principalmente os itens de cura, que você basicamente farmava muito itens de cura, e alguns deles eram tão fortes que no Demon's Souls, né, são aquelas plantinhas que você usa, não tem estros fresques, e vai aumentando, né, você vai achando plantinhas mais fortes que curam mais. E algumas são extremamente potentes, o suficiente para curar praticamente toda a sua vida. E você farmando isso aí de uma forma muito rápida, né, isso daí deixa meio que overpower. No Bloodborne você tem algo semelhante, mas no Bloodborne você aumenta ali a quantidade de cura, e não você vai pegando itens de curas que são mais potentes. Então é algo que daria para progredir mais no jogo, se você ficar farmando muita cura e ficando, tipo, praticamente imortal, se você tiver o tempo de usar a cura. Que era algo que acontecia em partes no Demon's Souls ali. Então se balancearem esses pontos aí, seria sempre interessante de se ver. Outra coisa que muito possivelmente serão mudados, são alguns quesitos de usabilidade. Seja no menu, isso eu acho que é meio óbvio, né, vamos mudar o menu aí, talvez fique, tipo, daquela forma Souls, mas modificado, assim, mais bonito, óbvio. Mas eu falo em questão ali algumas pequenas usabilidades que o jogo tem, como por exemplo, usar várias almas de uma vez, é algo que não tinha em Demon's Souls, e também não tinha em Dark Souls 1, né, e tanto que no remaste de Dark Souls 1 isso foi implementado. Então se foi implementado no remaste de Dark Souls 1, num remake, mesmo não sendo a mesma empresa, provavelmente vai ter essa mudança, creio eu. E é algo bem prático, né, você não precisa ficar usando item por item, você clica lá no item e fala, eu quero usar 10 itens desse aqui. Aí você usa tudo de uma vez, é muito mais prático. E outra coisa na questão de usabilidade, que eu espero que realmente tirem isso, alguns talvez discordem, porque isso é meio que algo do sistema de Demon's Souls, mas é o item Burden, cara. É o fato de você não poder carregar quantos itens você quiser. É, se você atinge aquele limite, você simplesmente ou tem que jogar um item fora, pra pegar um outro item, se você tiver, com a quantidade de itens Burden ali no limite. E pra isso você tinha que upar vitalidade, se eu não me engano, pra poder aumentar esse item Burden, e depois, né, no Dark Souls veio ali o inventário, que é simplesmente infinito, você pode colocar a quantidade de itens que você quiser, e aqui não, nem armadura, cara. Tipo, era bem chato isso. E é uma mudança que eu acho que eu gostaria muito de ver, né. Embora talvez alguns achem que isso seja um charme do jogo, eu particularmente prefiro, né, eu não gosto. Eu gosto de inventário limitado, já falei isso. A não ser que seja um jogo de terror, mano, deixa eu inventar infinito aqui, mano, é sucesso. Deixa eu imaginar, faz conta que eu tenho uma bolsa de mulher que guarda milhões de coisas dentro. É nóis, mano. Outra coisa semi-polêmica, uns amam, outros odeiam, é a tendência de mundo. Eu, particularmente, sou um dos caras que acho a ideia legal, embora ela não tenha sido tão bem implementada quanto ela devia no Demon's Souls. Pra quem não conhece, a tendência de mundo é algo exclusivo de Demon's Souls, que é você realizar algumas ações, o mundo, né, a tendência dele vai pra tendência mais branca, e se ele realizar algumas outras ações ali, como matar algum NPC, etc, a tendência do mundo cai. Então pode ir pra mais três branco e mais três black. Então, por exemplo, se você matou os chefes ali, ele vai subindo a tendência do mundo. Porém, se você tá na forma humana e você morreu, você perde uma tendência de mundo. Então, se você morrer muitas vezes na forma humana, o seu mundo vai ficar puri black. E, consequentemente, vai ocorrer mudanças. Seja alguns eventos que acontecem no jogo, seja ali a dificuldade. No puri white, né, os inimigos ficam muito mais fracos, você consegue ficar mais tranquilo, porém você tem menos drop. O drop diminui. E no puri black, por exemplo, fica muito mais difícil, porém, você tem drop de coisas mais raras. Então é uma coisa que balanceia uma coisa ou outra. Eu gosto da tendência de mundo. Embora ela é muito mal explicada. Você, tipo, se você não procurar alguém pra te explicar, você não sabe o que que tá acontecendo ali. Você vai mudando as tendências de mundo, você fica todo bugado. Isso porque, né, o desenhozinho que mostra a tendência de mundo não é algo muito amigável. Tipo, você vai vendo as arcstones, né, que são as áreas dos mapas que vai mudando a tendência. Quando ela vai ficando mais branquinha é porque tá aumentando a tendência de mundo. Mas você, tipo, não vê. Não é algo muito amigável aquilo ali. Eu acho que deveria melhorar esse sistema. Não tirar do jogo, mas melhorar. E que você pudesse ver certinho ali qual tendência de mundo tá num menu muito bonito, muito explicado. Isso aqui também até entra no quesito de usabilidades também, né. Um menu bem explicadinho. Coisas ali que pode acontecer se você mudar. Ou simplesmente, por exemplo, algo que eu acho que seria legal é que se você atingiu, por exemplo, mais três da tendência de mundo branca, você quiser escolher qual tendência de mundo você quer, você pode ir agora, já que você desbloqueou. Se você tá na três, você não precisa ir na forma humana e se matar duas vezes. Você vai lá na arcstone e escolhe lá. Eu quero ir pra tendência de mundo mais um. Se você desbloqueou todas, se você quiser ir dar pure white pra pure black, já tendo desbloqueado, você só vai no menu e muda. Eu acho que seria algo bem prático isso. Mas isso daí é algo que eles teriam que estudar com muita calma pra ver como é que vai ser essa mudança porque é algo que faz parte e bem parte do jogo mesmo. Embora alguns ignorem isso bastante porque é mal explicado. E por último, que eu acho que todo mundo gostaria de ver são os conteúdos cortados de Demon's Souls. Todos os jogos da série Souls tem conteúdos cortados que é basicamente armas, itens, NPCs que foram modelados, foram meio que construídos, tem até diálogo alguns, mas talvez eles por algum motivo não quiseram colocar isso no jogo. Eles foram removidos do jogo e ficaram lá nos arquivos, sobraram. Alguns modas conseguem até restar a isso no caso de Dark Souls. E Demon's Souls é um jogo que tem muito conteúdo cortado. Seja armas, itens, NPCs, diálogos, como um mapa inteiro. Isso porque simplesmente Demon's Souls era um jogo que foi feito com pouco orçamento, não era uma empresa gigante. e aí eles não conseguiram colocar todas as ambições do jogo, por isso que o jogo tem até bastante defeitinho. Eles não conseguiram colocar muito essas ambições dentro do jogo. E uma delas foi essa, um mapa inteiro de neve, que inclusive mostra uma área de neve ali na introdução do jogo, mas esse mapa nunca aparece no jogo. Isso porque o mapa chegou a ser em parte modelado ali, tem um molde do mapa que é meio castelo, nevoso, mas que nunca foi usado por causa de falta de orçamento, que é o que falam. Então não sobrou orçamento. E aí tem até uma Arkstone no jogo, no Demon's Souls, funciona mais ou menos como Bloodborne, que tem os túmulos. Aqui tem as Arkstones e essas Arkstones te teleportam para mundos específicos, que são áreas específicas. Ele não é um jogo todo interligadinho como veio a ser da Ark Souls, não. Ele é um jogo dividido como se fosse em mundos, esses mundos tem ali áreas interligadas, mas os outros mundos não se interconectam. E aí um desses mundos que é uma Arkstone e ela está quebrada. E aí inventaram meio que uma coisa na história ali falando do porquê que ela está quebrada, que ela foi selada e tal, mas muitos falam que foi justamente porque não deu tempo, era para ter mais um mundo ali e não deu tempo então ela ficou como uma Arkstone quebrada simplesmente. E seria muito bom ver isso aqui, imagina, a sexta Arkstone lá inteirinha com um mapa totalmente novo para explorar. Bem, isso aqui já é um pouco mais sonhador de fã, é algo sonho de fã, mas que, cara, meu Deus, seria muito legal uma equipe da FunSoftware lá para modelar esse mapinha, colocar as ideias que eles queriam colocar na época de Demon's Souls e não tiveram como colocar. Eu acho que seria algo fenomenal, velho. Bem, pode ser que eu estou sonhando demais e o máximo que apareça aqui de diferente seja realmente a dublagem, mas não custa, né? Deixe aqui nos comentários o que vocês acham. Muito obrigado pela ação de vocês, grande beijo, grande abraço, até o próximo vídeo, um beijo no popô, é nóis e foi. E aí Obrigado.